Música Quinta-feira, dia de audiômetro aqui na TV Univates, a gente recebe uma galera regueira, vinda da grande região de Porto Alegre, Canoas, um pessoal show de bola que vai trazer um som excelente aqui pra gente. Banda a trinca no audiômetro, o audiômetro está no ar. Olá, seja muito bem-vindo aqui na TV Univates, canal 15 da NET, também estamos ao vivo pelo Facebook, sempre tem uma galera muito especial aí que nos acompanha nas redes sociais e hoje em especial o meu abraço à galera aí da grande Porto Alegre que vai estar assistindo a banda A Trinca aqui no audiômetro. Boa noite, gente. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Eu vou pedir pra que vocês se apresentem aí pra gente, pra gente conhecer um pouquinho de vocês. Acho que o nosso vocalista pode apresentar todo mundo, né? Pode ser. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite, Gabi, todo o pessoal aí também. Eu sou o Xande, vocalista da banda, né? Oi com essa rapaziada aí, então vou passar aqui o microfone que ela vai se apresentando aqui e na sequência a gente vai trocando essa conversa bacana. Claro, pode ser, gente, bonita e estilosa, gente. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Cris, baterista da banda. Boa noite, eu sou o Leandro, tecladista da banda. Eu sou o Nato Marques, baixista da banda. Eu sou o Elias Mesquita, guitarrista da banda. Muito bem, gente. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Obrigada mais uma vez pela presença. Xande, conta pra gente como é que foi a viagem, tudo certo? Gostaram de chegar em Lajeado? É a primeira vez que vocês vêm pra cá? Primeira vez, né? Com a banda, primeira vez Lajeado aqui, né? Prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo espaço, né? E falando um pouquinho da banda, já resumindo, né? É a história de dois amigos de infância, né? Que cresceram, sonharam viver de música. Só que em ocasiões diferentes, né? Em 2015, a banda começou. Se os dois amigos se encontraram em bares, né? Um tocava numa banda, outro tocava voz violão, barzinha e tal. Que é o caso do meu grande amigo aqui, Cris Lobo. Que eu tenho um carinho muito grande por esse cara aqui. Gente, é uma pessoa incrível, um cara comprometidíssimo. Verdade. É verdade. Só de conversar com ele pelo WhatsApp, já deu pra ver que o cara realmente é muito bom no que faz, né? Eu digo pra ele que ele tem um dom natural de ser, né? Só pelo tom de voz ele já demonstra esse carisma, essa pessoa bacana que ele é. Só pelo tom de voz. E é difícil, às vezes, encontrar pessoas assim. Verdade. E, às vezes, no áudio de um telefone, sei lá, a pessoa já te passa aquela, sabe, aquela verdade. Isso é legal demais. Verdade, verdade. Que coisa boa é essa amizade dentro da banda também, que eu acho que é o ingrediente principal da receita, né? Pra que a banda dê certo, né? Então, desde 2015, a banda trinca, Xande. Desde 2015. Dia de sol. Manhã no mar, 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 dia de sol. Ando com quem compareceu, sintonizei você. Vim o amor em seu olhar. Ondas no mar, a me dizer que nesse dia de sol iria me apaixonar. Meu coração como um navio a navegar E o teu olhar são estrelas a me guiar E o mar é o teu amor E o mar é o teu amor Meu coração como um navio a navegar E o teu olhar são estrelas a me guiar E o mar é o teu amor E o mar é o teu amor Dia de sol, manhã no mar Dia de sol Dia de sol Manhã no mar Dia de sol Meu coração como um navio a navegar E o teu olhar são estrelas a me guiar E o mar é o teu amor E o mar é o teu amor Meu coração como um navio a navegar E o teu olhar são estrelas a me guiar E o mar é o teu amor E o mar é o teu amor E o mar é o teu amor Muito bem, como é que vocês conheceram o restante da galera aí? O que é que acontece? Foram juntando os músicos? Gabi, a grande verdade é que eu sempre fui relutante quanto ao lance de banda, né? Eu sempre comecei com ele, eu chamo ele de Lobinho, é Cris Lobo, eu chamo ele de Lobinho, é amigo de infância, né? Coisa boa Então assim, eu sempre fui relutante, ele sabe disso Porque tu lidar com banda, coxa vida, às vezes é difícil porque Várias personalidades, modos de ser, cada um tem sua família, tem seus problemas, enfim e tal Compromissos, horários Compromissos também Então isso tudo é uma coisa que pra mim pesava demais Tipo assim, não quero me incomodar, vou ficar sozinho Exatamente, ou até mesmo de voz e violão e uma percussão, entendeu? Mas aí esse cara me convenceu e Deus colocou no nosso caminho três caras fantásticos Que estão fazendo um trabalho maravilhoso pra gente, hoje fazem parte do nosso projeto também E eu tô muito feliz mesmo com esse projeto de verdade E logo mais a gente vai poder mostrar aqui nos áudios o nosso som pra vocês E vocês conhecerem a nossa verdade aqui Isso é perder muito É perder muito Viver em paz Minha mente tão confusa Mas lá no fundo Não sou assim Não teria coragem De cometer Algo tão cruel comigo Mesmo apesar de tudo Estar desmoronando Cuido do meu mundo Isso é perder muito É perder muito Viver em paz Minha mente tão confusa Mas lá no fundo Não sou assim Não teria coragem De cometer Algo tão cruel comigo Mesmo apesar de tudo Estar desmoronando Cuido do meu mundo Por isso eu quero viver Yeah Em um lugar de calmaria Onde eu possa fazer Onde eu possa fazer Tudo o que eu quiser Sem ter alguém pra me julgar Eu quero paz Eu quero amor Eu quero flor Não quero espinhos Eu quero paz Eu quero amor Eu quero flor Quero seu carinho Por isso eu quero viver Em um lugar de calmaria Em um lugar de calmaria Em um lugar de calmaria Onde eu possa fazer Tudo o que eu quiser Sem ter alguém pra me julgar Eu quero paz Eu quero amor Eu quero flor Não quero espinhos Eu quero paz Eu quero amor Eu quero flor Quero seu carinho Eu quero paz, eu quero amor, eu quero flor, eu quero espelhos Eu quero paz, eu quero amor, eu quero flor, eu quero o seu carinho E essa história de que a gente às vezes fica relutante com alguma coisa, né? E daqui a pouco vai lá, acontece, é melhor do que a gente imaginava Só pra dar um tapa de luva na cara da gente, mais ou menos isso, né? É isso aí, banda pra mim é família, né? É família, nem sempre todos vão estar bem Às vezes tem um problema em casa ou no trabalho, seja onde for E na hora do trabalho tu tem que dar o teu melhor, entendeu? Ah, com certeza, né? Não importa, as pessoas estão ali para ouvirem o melhor e terem o melhor de ti Então tem que estar sempre na positividade, sempre, energia boa sempre, né? E esse teu trabalho solo anterior começou quando? Começou desde novinho assim também? É, já faz uns nove anos já, né? Uns nove anos já Bastante tempo na música Voz e violão na noite aí E agora com esse projeto aí que eu estou muito feliz E na sequência vocês vão poder curtir o nosso trabalho Muito bem Cris, conta pra mim então agora Como é que foi essa tua relação com a música assim também desde novo E esse momento aí desse reencontro Vocês sabiam que os dois tinham esse viés da música? Tipo, já sabiam que eram músicos? Ou tipo, se reencontraram depois da infância? Nossa, tu também é músico, eu também sou músico Vamos nos juntar Como é que foi isso, Cris? Gabi, o meu início na música é em 88 Eu já estou velhinho na música já Meus onze anos já comecei, né? Não que isso, velho não é um jovem senhor Eu percorri o Brasil todo trabalhando com música, né? Acompanhando muito o artista regional Do cenário, né? Bacana Então eu vim daquela essência do samba, da música regional gaúcha Então eu viajei o Brasil todo E depois que eu conheci tudo isso Comecei a planejar o projeto da Trinca Atrás dos Bastidores Com a produção Daí que a gente tem esse contato diretamente com você, né? Então quem vai respondendo nesse projeto é eu Que é o frete de trabalho ali Sim, certo Agregando com o pessoal, né? Muito bem Mas quem dá essa primeira entrada, assim Que foi unificando a galera, né? Que eu falo pro Xande O Xande foi meu vizinho por quase 30 anos E a gente... Éramos vizinhos, nos separamos agora, né? E... E na menção de tocar Eu preciso de um baterista Tu conhece? Não, eu sou baterista Ele ia ver eu tocar num barzinho, num pub Aqui, fica à frente É Ele... Bato, toca Eu toco, sou músico E isso em 2009 Nós juntamos as forças Desde 2009 Em 2015 Eu peguei ele assim Cara, eu acho que é o momento nosso Montar um projeto Né? Montar esse projeto E copilar um trabalho, né? De lá pra cá Gravamos um EP nosso Um autoral Todo autoral Que tá sendo lançado Nas plataformas digitais E viemos produzindo esse trabalho Junto com o pessoal Que hoje agrega a nós, né? Que é o Leandro Que hoje é o nosso produtor musical Que trabalha com nós aqui O Nato Que veio Que é um grande amigo nosso também Que já foi Na verdade Há um bom tempo atrás Esse A Trinca do nome Que era uma trinca, né? E eu tava até comentando Com os meninos no carro Pois é Vem do nome também, né? E de lá pra cá Hoje viemos se encontrar novamente Agora Mais fortes, né? E o Elias também, né? Então, é como o Xande falou Vai unificando essa galera toda E cada um com o seu talento, né? Onde foi parar Aquele olhar lindo Como sereia do mar Vem me encantar Vem me encantar Um brilho no olhar Me fez acreditar Que o amor Pode mudar o mundo Esperar o sol se pôr Deitado na areia E ouvir teu canto Minha linda sereia Aonde foi parar Aquele olhar lindo Como sereia do mar Vem me encantar Um brilho no olhar Um brilho no olhar Fim de semana chegou E eu quero tudo Tudo, tudo, tudo com você, amor Vou pedir ao céu Pra trazer a paz Quero praia, sol e mar Só pra relaxar Fim de semana chegou E eu quero tudo, tudo, tudo com você, amor Positividade que me faz tão bem Energia boa pra compartilhar Energia boa pra compartilhar Veja só você agora Esse mar Esse mar de amor que não pode acabar Positividade que me faz tão bem Energia boa pra compartilhar Veja só você agora Veja só você agora Esse mar Esse mar de amor que não pode acabar Esse mar de amor que não pode acabar Esse mar de amor que não pode acabar Trinca mesmo de junção, né? De junção, numa trinca, né? Trincou ali, né? Trincou, né? E ficou paradinho, né? Não, nós não queremos ficar parado Nós queremos andar bastante A verdade é essa Muito bem, muito bem Mas a minha colocação foi no sentido De que quando dá uma trinca Tu não mexe mais, né? Tipo assim, a formação tá feita, né? Tá aqui, esse é o projeto Bacana Leandro, tua história da música É sempre nos teclados Ou também já te arriscou aí Com outros instrumentos E como é que é esse trabalho De produtor musical mesmo? Bom, na verdade A minha família toda é de música Eu e o Elia somos irmãos Nossa, gente! Exato Agora olhando assim Dá pra ver que as fisionomias São parecidas Toda a nossa família É músico, né? Então eu venho Comecei no teclado Mas a gente toca Assim como o Elias A gente toca diversos instrumentos juntos Porque a família toda é música, né? São nove irmãos Nove músicos Gente, que coisa linda, hein? Quase deu um time de futebol Deu um time de futebol Deu um time de música, né? Coral Não rolou assim Não rolou assim essa ideia Exato Vou te adotar pra ser travante Muito bem E com isso a gente foi estudando Eu estudei mais a parte do teclado Do piano, né? E hoje sou dono de um estúdio Dono de um estúdio Produtor musical de algumas bandas Somo aqui com os meninos da Trinca também Mas o meu trabalho independente da Trinca Com banda É o meu estúdio A produção musical de alguns artistas da região Sim, banda mesmo Onde tu é músico é aqui com a Trinca É aqui com a Trinca Legal E eu acho muito bacana também isso do músico, né? Porque a gente precisa Como todo e qualquer artista, né? Ainda mais no momento atual do nosso país Fazer várias coisas dentro, né? Do nosso talento, né? Então que legal quando a gente consegue Aliar uma coisa a outra, né? No teu caso Essa parte da produção Estúdio Com o trabalho de músico também, né? Isso, na verdade Hoje a gente como banda A gente precisa de um espaço, né? Porque é muito difícil Hoje tu ir pra um lugar E sem ter um ensaio Sem ter... Esse é um grande dos problemas Que as bandas que começam Elas às vezes não chegam onde querem, né? Porque é um investimento muito alto Em horário de ensaio Tudo, né? Tudo, né? Em instrumental Mas graças a Deus Hoje a gente tem esse espaço E a gente tá Toda semana a gente se reúne Uma semana a gente ensaia Outra semana a gente se reúne Pra ter esse contato Além da música, né? Porque isso é muito importante Pra uma banda, né? É preciso Pra gente saber O que cada um passa E ter esse contato Mais família mesmo Como os meninos comentaram Pra que quando surgir Alguma dificuldade em banda A gente conseguir resolver isso, né? Legal E ter essa afinidade Com todo mundo Bacana E eu acho que esse investimento Não só financeiro Quanto de tempo Também é um investimento De persistência, né? Porque... Correto Hoje pra te continuar Assim, tem que ser bem persistente, né? São anos, na verdade Assim, hoje Hoje eu tô há 22 anos na música, né? E nesses 22 anos, assim... 22? Mas eu achei que tu tinha 22 Não Como assim, 22 na música? Não, eu sou... Começou com dois anos de idade Não Vamos deixar assim Vamos deixar assim Mas, na verdade, assim Eu comecei bem novo na música, né? E com 11 anos eu já tocava Por tudo quanto era lugar Já tinha ido pra São Paulo Festivais, assim, né? Eu tinha dormido em cima De cases em aeroportos, então... Que é coisa de filho de músico, né? Exato É como se fosse, né? Então, a gente começou muito cedo na música E com isso a gente conseguiu ir devagarinho E chegando onde a gente queria, né? Muito bem E hoje eu sou dono do estúdio lá em Canoas Muito bem Onde é o nosso QG de ensaio Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chegou Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar No teu olhar É mais forte como o ar do mar Vem me dar Novo sentido pra viver E encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas Mais uma, vizinha, vai Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar Teu olhar é mais forte como o ar do mar Vem me dar Novo sentido o que desejo Desejar para a noite Quero ser feliz também Navegar para tudo o que desejo Flores brancas Flores brancas Faz em Iemanjá Oh Nato, qual instrumento que tu toca mesmo? Perdão Na banda Trinca sou baixista Na banda Trinca sou baixista Mas então já vi que tu tem A minha formação é de dentro de igreja Desde pequeno Então hoje em novembro Fecha 22 anos também de música Em 2015 participei da primeira formação da Trinca Toquei alguns shows com eles Daí cada um seguiu a sua vida E hoje retorno a Trinca para somar Então fiquei muito feliz pelo convite Já falei isso Mas vou expor publicamente isso Que bom Sou músico Sou chefe de cozinha Sou proprietário de bar Sou artista plástico Nossa, que legal Trabalho bastante É um cara artista em todos os sentidos Faz arte na cozinha Faz arte na música Muito bem Nato, como é esse Falou que vocês fizeram algumas apresentações Como é que é esse mercado Lá por Canoas E por essa região da grande Porto Alegre Vocês mantêm os contatos entre vocês Acho que mais de produção de quem é músico Ou é um lugar bastante aberto Que tem bastante possibilidade Como é que é hoje em dia? A Canoas ainda está em fase de crescimento Então há muitos anos atrás Não tinha tanta divulgação Tanta oportunidade para músicos lá Tanto que 17 anos da minha vida Eu saio de Canoas Para ir buscar trabalho em outros lugares Em outros bares Porto Alegre Nossa Em outros lugares Porque não tinha Lá em Canoas mesmo Então está começando A ter uma safra nova de bares e tal Está começando a ter a cultura De valorizar o músico Coisa que é difícil Tu empregar isso em donos de bares e tal Sim, verdade Porque é a música que sustenta o lugar O pessoal Ah não, a música deixa em segundo plano Não Quando termina a música Todo mundo vai embora Porque vieram ali Para respirar aquilo Para curtir aquilo Verdade Isso Tens razão E tu Elias Também tem 22 anos de música ou não? Quase isso Eu vou pedir para que tu fale Bem pertinho do microfone Eu tenho 15 anos só de música Só? Só Debutando na música Aham, debutando na música Eu toco guitarra Aqui na banda Trinca, né Até o Nato comentou ali Do berço de igreja Pelo que eu me lembro Assim, da gente ter conversado Aqui entre nós Acho que a galera Tudo aqui é da igreja Todo mundo começou na igreja Então é um vínculo em comum Que a gente tem, né De ter começado Tocado na igreja E toco guitarra Sou professor de música Em algumas escolas Em Canoas também E... O cara é isso Muito bem E hoje a banda Trinca Ela tem algum viés relacionado A religião ou não? Como é que é? Não Não Pelo... Só a origem dos músicos mesmo Só a origem dos músicos mesmo A gente recebe Muitas bandas aqui, Elias E o pessoal Geralmente comenta bastante Assim, né Que começa a sua carreira musical Assim, por alguma influência De religião, né E ou mesmo familiar, né Então a gente... É muito comum mesmo Músicos, às vezes mais evangélicos, né Que tem bastante essa relação musical Com a música gospel Tem até uma questão histórica na música Na verdade Pegar os grandes cantores e artistas Da história da música Elvis Elton John Todo mundo, assim, tem um berço na igreja Porque é um meio musical, na verdade É um meio onde a música é mais aflorável Assim Verdade Tem essa influência É E a criança, ela naturalmente vai estar mais ligada à música Nesse ambiente do que em outros, né Porque não vai... Claro Pequeninho, frequentar baro, né Outro contato com música, né Exatamente Só dá o microfone ali pro Nato Na verdade, teria que ser o contrário Isso teria que começar nas escolas, né Ah, é verdade Só que as igrejas Usam... Fazem isso, né Desde pequenas, crianças No corais É forte, né É mais forte, né Muito bem Vamos torcer pra que isso mude, né Pra que comece mais ainda nas escolas Claro, também nas igrejas Que bom, né Cada um com a sua religião Com a sua crença Mas que possa permanecer Como posso me sentir assim, te conhecendo há pouco tempo E parecendo uma eternidade Como posso nem lembrar de mim Você me ocupa todo o tempo Você virou minha realidade Tenho medo até de pensar Perto de você Você perceber Com palavras Com palavras não posso explicar É de alma O amor assim é pra vida inteira É de alma gêmea O amor assim sem razão, sem vaidade É pra eternidade É de alma É de alma É de alma Como posso me sentir assim, te conhecendo há pouco tempo Parecendo uma eternidade Como posso nem lembrar de mim Como posso nem lembrar de mim Você me ocupa todo o tempo Você virou minha realidade Tenho medo até de pensar Tenho medo até de pensar Perto de você Você perceber Com palavras não posso explicar É de alma O amor assim é pra vida inteira É de alma gêmea O amor assim sem razão, sem vaidade É pra eternidade O amor assim é pra vida inteira É de alma gêmea É de alma gêmea O amor assim sem razão, sem vaidade É pra eternidade É de alma É de alma O amor assim é pra vida inteira É de alma gêmea Gente, eu não sei como estou de tempo Mas acredito que já estou Já estão me encerrando ali o meu tempo Porque quando tem um papo bom, né? Só vai, né? Mas não podemos Porque eu preciso ouvir Esse som maravilhoso de vocês, né? Porque essa opção pelo reggae, Xande Pra gente terminar Todo mundo é regueiro aqui? Mais ou menos? Não? Na verdade somos simpatizantes do reggae Ah, legal Muito simpatizantes, né? Eu como fiz toda a vida Voz e violão em barzinhos E ainda eu faço Quando estou com a banda Eu estou tocando em barzinhos e tal É um dos gêneros que eu simpatizo muito E o meu colega aqui também Que foi o cara que me influenciou bastante Pela questão do reggae também E eu sou apaixonado pelo reggae também Uma delícia, né? É um gênero musical nada contra os outros Eu adoro também Eu gosto de samba Claro Gosto de setanismo Todos tem seu sabor, né? Mas eu acho que toda banda tem que ter a sua essência A nossa essência é o reggae, né? Com certeza, né? E é aquela coisa, né? Sempre O reggae tem muito disso, né? A proteção do amor Do carinho Do respeito A união entre as pessoas E a gente quer transmitir isso através do nosso canto, né? Muito bem As nossas mensagens Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas antes de dormir Eu cochilei Os mais belos mortes Escalei Nas noites escuras de frio Chorei Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah A vida em si O tempo traz o tom Traz a ser uma canção Com uma fé no dia a dia Encontra a solução Encontra a solução Quando bate a saudade Eu vou pro mar Fecho os meus olhos E sinto você chegar Você chegar Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu sergo aconchegado Ver você dormindo É tão lindo É tudo o que eu quero pra mim É tudo o que eu quero pra mim É louco A tua matrima é do teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu sergo aconchegado Ver você dormindo É tão lindo É tudo o que eu quero pra mim É tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas milhas Antes de tudo Eu cochilei E os mais belos montes Escalei Nas noites escuras de frio Chorei Meu caminho só meu pai pode mudar Meu caminho só meu pai Meu caminho só meu pai Tá certo, Xande, muito obrigada Elias, obrigada Nato Leandro E Cris Olha, não errei nenhum nome, gente Nossa, é que agradecente Obrigada de coração Desejo muita sorte, sucesso a vocês A banda Trinca Ao trabalho E que essa família aí Permaneça super unida pra sempre, né? Pra que a gente possa fazer um bom reggae E eu também confesso que eu sou muito fã de reggae Sou uma regueira de raiz também Gosto demais Obrigada de coração pela vinda de vocês Eu vou pedir pra que vocês deixem os contatos aí também, né? Da banda Trinca Onde a galera acha vocês aí nas redes sociais Contatos com meu amigo Relações Públicas Tris Lobo RP da banda Vamos lá, Cris, contigo O contato é CL Produções 51991-34-6078 51991-34-6078 E acesse as redes sociais, né? Banda Trinca Instagram, Facebook, Twitter Plataformas digitais Estamos no mundo Levando a nossa mensagem Bacana Banda Trinca Banda Trinca Muito bem Pessoal, obrigada mais uma vez Tudo de bom pra vocês Nós agradecemos Muito obrigado Vai ser um prazer poder curtir esse som aí com vocês Aproveito pra agradecer também, Sommer Obrigada de coração Pessoal do Teatro Univates Estética da Univates E todo mundo que colabora Pra que esse programa aconteça Vamos ouvir agora Esse baita reggae Da banda Trinca Até mais Que pena que você não viu Que pena que você não viu passar Uma nuvem lá no céu se abriu É sinal que tempo bom está por chegar Que pena que você não viu Que pena que você não viu passar Uma nuvem lá no céu se abriu É sinal que tempo bom está por chegar Se firmar esse tempo ruim Começo tem sempre um fim A finalidade das coisas voltadas pra mim Mas se tudo rolar natural Fazer a cabeça é normal A sua atitude acompanha As mudanças do mal Que pena que você não viu Que pena que você não viu passar Uma nuvem lá no céu se abriu É sinal que tempo bom está por chegar Se firmar esse tempo ruim Começo tem sempre um fim A finalidade das coisas voltadas pra mim Mas se tudo rolar natural Mas se tudo rolar natural Fazer a cabeça é normal A sua atitude acompanha as mudanças do mal Pena que você não viu Pena que você não viu passar Uma nuvem lá no céu se abriu Pena que você não viu Pena que você não viu Pena que você não viu passar Uma nuvem lá no céu se abriu Pena que você não viu Pena que você não viu Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Porta cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Eu não chorei Vem, oh meu bem Que é pra eu cuidar Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Cor da cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vou cantar pra você Vou cantar pra você Yeah, 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 yeah Vou cantar pra você Sim, sim, sim